A história de Cachoeiro de Itapemirim, terra do rei Roberto Carlos, é típica de muitas cidades brasileiras, tendo suas raízes nas margens de um rio e influenciada pelo garimpo de ouro e a cultura cafeira. Localizada no sul do estado do Espírito Santo, a cidade se destacou economicamente no final do século XIX, devido à expansão da produção de café. Cachoeiro era um ponto crucial no escoamento do café da região sul, graças à sua localização no último trecho navegável do rio Itapemirim. Esse comércio impulsionou o desenvolvimento da cidade, resultando na construção de infraestrutura, como a primeira ferrovia da província e a primeira rede elétrica do estado. O nome da cidade deriva das cachoeiras no rio Itapemirim, que atravessa a cidade. O município oficialmente começou em 1812, quando o donatário da capitania do estado, Francisco Alberto Rubim, recebeu a missão de promover o povoamento na região, inicialmente habitada por índios puris e botocudos. O ouro descoberto na área de castelo impulsionou o povoamento. Seguido pelo ciclo da cana-de-açúcar e do café, com a imigração de italianos e alemães, após a abolição da escravatura. O município foi oficialmente estabelecido em 1867, separando-se da vila de Itapemirim. A chegada da ferrovia e a exploração de minerais, principalmente mármore e granito, transformaram a economia da cidade nas últimas décadas. Cachoeiro se tornou o principal polo de desenvolvimento econômico no sul do Espírito Santo, desempenhando um papel fundamental no mercado de rochas ornamentais.